Oi gente, fiz tu e tu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amor, estás a fazer mímica só? Já me irritaste. Tá, negócio é o seguinte, gente. Hoje eu vou reagir a... A serpente mais temida da mesanha do... do... Richard. Richard Rasmussen. Diz o nome dele? Vai. É isso, tu disseste tão bem. Amor, diz. Enfim, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas essas coisas que vocês já estão fartos de saber. Links todos aí na descrição de todas as minhas redes sociais. E vamos lá para o react. Você está com uma carinha de bundinha. Uma carinha de bundinha. Já vamos. Os americanos. Porque me pediram ontem na live. Daí eu escolhi este aqui, que é dos mais vistos que tem a ver com a Amazônia. Achei que tinha mais a ver. Brasil. Europeus gostam de chamar essa serpente de Bushmaster. A mestra da... A mestra da floresta, do Bush, enfim, da floresta, das matas. Ela realmente é a mestre das matas. Serpente certamente... Como é que ela fica assim a encarar a câmara? Sei lá. Eu cobro, mas não é para mim. Que nojeira, não é? Depois eles reclamam sempre. Ah, estás muito enjoada. Não, é só fogo mesmo. Como não ser? A mais temida do nosso país é essa serpente aqui. Ah, não. Sem fundamento adequado, na verdade. Mas ela é a mais temida. Com fundamento adequado. Essa é a coisa. Ai, mas por que é que ele vai assim para essas coisas? É que os vírus dele é só assim. Essa então é a pico de jaca. Pariu. Ai, amor, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto, eu não quero mais. Ai, não, vista. Ai, não, já dá para... Negão, negão. Nós estamos no centro amazônico de herpetologia, aqui em Belém do Pará. Tocada pelo meu amigo Breno. Breno Almeida. Ah, filha da mãe. E essa é uma das serpentes peçonhentas brasileiras. Certamente não é uma das. É a mais enigmática. A famosa pico de jaca. Pensa que o ribeirinho, o beiradeiro, o amazônico, se tem uma serpente que ele teme, é justamente essa serpente aqui. Mas por que é que então ele está com ela? Você é das mais perigosas? Eu não sei como é que as coisas... Mona, você está maluca? Mona, com todo o respeito. Com todo o respeito mesmo. Você está maluca? Eu não entendo. A cobra a fugir e ela atinga-se, 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 atinga-se. Se fosse a cobra, eu enfiava-me pelo culo. Ah, não irritem os animais. Ah, não, não. Segundo os amazônicos, essa serpente, que é uma víbora maior, víbora do planeta Terra, pode chegar a 4 metros de comprimento. Segundo os amazônicos, ela é a mais terrível serpente que eles podem encontrar. Eles têm mais medo desse bicho do que da sucuri. Eles têm mais medo desse animal do que... Ai, não te deites aí. Que é uma jararaca que é a que causa mais acidentes aqui na Amazônia. Mas, eles têm medo mesmo é dessa serpente. Ai, eu não gosto dessa linguine. Eu não gosto não. Não gosto não. Isto deve significar coisas, a cobra quando está assim. Não? Vai saber, não tem significado nenhum. Não sei. Tu quer dizer que está com fome? Que está a querer comer um macho? Será que seja? Acho que não. Acho que não é por aí. A tua casa, ela mete a língua de fora é porque quer trincair? Não, mas é assim que ela dá beijinhos. Uma cobra não dá beijinhos ao humano. Não sabes? Não confunda, dá uma cachorra. Esta não, esta não deve dar beijinhos. Esta mata logo. Ah, não, corre. Pelo amor de Deus. Pico de jaca. Ou, como alguns gostam de chamar, surucucu. Surucucu de fogo. Alaquesis muta-muta. Das quatro espécies que existem no planeta, todas são americanas, ou existem aqui na América do Sul, como a Alaquesis muta-muta, ou na América Central, outras duas espécies. São quatro espécies ao total. Mas é um bicho americano. Ainda bem, não é? Ainda bem. Impõe respeito. Deixa para ele. E por que o amazônico tem mais medo da surucucu, da pico de jaca, do que da atrox? Sem que a botox atrox é a que causa mais acidente aqui no norte do país. Justamente porque quando se leva uma picada de um bicho desse, dificilmente você vai sobreviver. Ah, e ele ali não perto daquela bosta. Ah, é assim, dificilmente sobreviver. Ele assim com a cobra. Quase... Ah, não. A pessoa que não tem amor à vida, amor. Não, os homens morrem mais rápido. Pois morrem. Olha uma mulher a fazer isto. Não faz. Olha para mim, só a reagir de longe. Até me afastei mais. Eu comecei o vídeo aqui. Comecei a ver a cobra. Já vim para aqui. Vai que... Eu não sei se alguma vez viste um vídeo. Vai que... No Brasil. De uma... A cobra saiu pelo computador. Não. Era uma cobra, mas mesmo muito grande. E quem tirou a cobra, foi muito falado, foi uma mulher. Uma... Muito musculada e lutadora. Pegou, foi lá, pegou nela assim pelo pescoço e tirou-a para o meio da mata outra vez. E eu disse, sim senhora. Eu ficava ali à espera. Sim senhora, deixa com ela porque eu vou ficar. Mas é em casa, é por isso que eu não saio de casa. Depois eu mostro-te esse vídeo. Mas é horrível. Eu cobro. Tem aqui no YouTube? Certeza que sim. Então a seguir é este, colarmos aqui neste vídeo para as pessoas saberem qual é o vídeo que estás a falar. Vamos ver se encontramos este. Aqui gosta de... Ah, filha da... Esse bicho gosta de matas nativas. Aí eu passo mal. Então, numa floresta primária, um socorro... Um socorro para um bicho desse vai ser muito mais complicado. Imagina a quantidade de peçonha que um bicho desse tamanho produz e é capaz de inocular. Tem ideia? É por isso. Normalmente, uma picada de uma laquesis, num lugar ermo, vai levar o sujeito à morte. Agora, uma das curiosidades mais notáveis desse animal, que é diferente de qualquer outro viperídeo, que são as cascavéis e as jararacas aqui no Brasil. Esse grupo de, vamos dizer, três grandes grupos de viperídeos. Nós temos as cascavéis, as jararacas e o grupo das pico-de-jaca, que é uma única espécie. É que esse bicho aqui, diferente dos outros, que são vivíporos, esse bicho aqui, ele põe ovos. Isso é completamente diferente das outras... dos outros grupos de viperídeos. Agora, você vai perguntar pra mim por que esse animal é conhecido como o pico-de-jaca. Por que esse bicho é conhecido como o pico-de-jaca? Quase a fodeira, gente. É pela textura da pele. Você conhece a jaca, né? Olha só. Ah, vai bonito. Você passando o dedo no dorso do animal, a textura é idêntica à de uma jaca. A gente já teve algumas oportunidades de encontrar essa espécie aqui na Amazônia. Gravamos uma vez na Mata Atlântica, duas, mas um era um outro centro como esse aqui, em Minas Gerais. E o outro era na Bahia, que acho que nem existe mais também. Esse que é bolinhas, eu pensava que a pele era pintada. Eu nunca vi uma cobra de perto. A minha mãe já tocou numa. Naquelas parques e não sei o que. Eu também tenho uma foto com a pãe. É, e os meus pais também tinham. E eu não quis tocar, nem quis ver, porque eu não gosto de ver. Mas tinhas relevo. Pois, mas eu achava que era a pele, que era tipo manchada. Acho que vai depender de cobra. Não saber que era assim, tipo as bolinhas. Achei mesmo giro. Acho que é quando dizem, tipo aquela bota ou aquela mala é mesmo de pele de cobra. Não tem assim, tem relevo, tem textura, mas não é bolinhas. E ele disse que esta era diferente. Ah, e as outras é mais liso. Esta é que é tudo às bolinhas. Pode ser diferente, eu não sei. Eu fico a olhar para a cobra, não fico a ouvir a metade. Eu não consigo prestar atenção assim em muitas coisas. Um centro que mantinha isso há muito tempo atrás. Porque lá na Bahia, na Mata Atlântica, ela ainda existe. E você imagina o cara, os caras que plantavam cacau, tinham que encontrar no meio do seu caminho uma serpente dessa. Então, existia todo um trabalho ali na região para entender melhor essa serpente. E também ter alguns exemplares para poder enviar ao Instituto Butantan, por exemplo. Porque o soro antiofídico é antilaquético. É específico para essa espécie, para esse grupo. Que tem uma única espécie aqui no Brasil. Não é um bicho comum. Não é um bicho que a gente vê todo dia. Tudo bem. Por essa maneira, é que não é um animal que tem o maior caso de acidentes. O bicho mais comum, mais em qualquer lugarzinho que você acha, aqui tem a jararaca atrox, que é a típica jararaca aqui da Amazônia. Pequenininha, você não dá nada, desaparece no meio do foliço. E é justamente o que tem mais, apresenta o maior número de acidentes. Mas essa serpente é uma lenda. Essa serpente é uma lenda. Ela é muito senhora de si, cara. E é essa segurança que te dá a sua insegurança. Ainda agora estávamos a dizer que ela era feia. Que não te metia medo, mas que era feia agora. É bonita. Que era feia? As cobras são feias. Tipo, claro que mete medo. Quando é que eu disse que não metia medo? Não, mas eu acho que tu, eu já não me lembro o que é que tu disseste. Que não metia medo? Eu disse sempre que tenho medo de cobras. Não, porque eu disse assim, ah, porque eles dizem que eu sou... Ah, foda-se, eu não sei mais o que é que eu estou a dizer. Elas me têm medo, eu espero nunca ver nenhuma à frente. Mas eu acho que o formato delas não é feio. Nós deixámos mais para o Brasil, para a Austrália, estes bichos. E eu que sempre pensei, ah, vamos até a Austrália, vamos o que é? Não vamos, não vamos. Desde que eu vi as coisas, não vamos. Não apetece muito. Eu também antes sonhava, ah, fazer surf na Austrália, tipo... Não, não, deixa assim. Sonho. Também é assim, mas lá faz surf, vamos a ver. Morres. Morres já, já, rapidinho. Ai, eu vi um vídeo no Tico Teco, estava um menino num... Como é que se chama? Tipo... Não, não. Aqueles coisinhos de saltar. As camas elásticas. Trampolinho. Trampolinho. E ele estava lá, e ele estava com uma cobrinha assim. Quando a mãe viu, ela tentando entrar em pânico, mas ele assim com a cobra, a cobra tipo gigante, assim, atravessar as pernas para trás. Ele a pegar assim na cabecinha da cobra e a saltar. Mas acho que se tu vês com a cabeça, tipo, presa na tua mão, acho que ela não faz nada. Também assim não é tão fácil de conseguir, não é? É. Por isso é que o homenzinho... Eu prefiro o bicho ali, mais nervoso, que você sabe, né, como ele está, do que um bicho que está, assim, aparentemente tranquilo, que de repente... Não dá. E você vê como ela se movimenta, ela se projeta para frente, cara. Então, assim, o bote dela é extremamente longo. É um bicho que se projeta, um bicho pesado. Um bicho que se projeta para frente quando vai se locomover. Deixa a chave da cobra aí para ali. Isso é para chatear, isso é para chatear. Ó. Não é só calor amazônico, não. Isso é um bicho que deixa a gente tenso. Qualquer trabalho com esse bicho deixa a gente tenso. Essa... Aquela coisa, não deixa tenso o suficiente, senão ela não estava lá. Porque ela é doida. É a sulococu de fogo. Essa é a pico de jaca. Laquesis muta muta. Essa é a pushmaster. Respeito com essa... Tá bem, já chega também. Queres mostrar a outra, amor? Queres tentar procurar o vídeo? Vamos, gatinho. Vou pôr mesmo a... Acho que foi esta aqui. Posso coisar? Mete, amor. E ao som de uma laguinha, eu pergunto agora para você... Agora sim, né? A imagem está consertada. O que seria do mundo sem as mulheres? Roda o vídeo para a gente. Mó galera parada, bicho. Ai, não, mas é muito, muito grande. Olha só, cara. Que maravilha isso. Se eu do carro, sei que eu estou cansada, ok? Ela para a carinha, mas o marido sai da carinha... Para a carinha ambiental, para tirar ela daqui, cara. Boa, né? Eu não tenho essa... Ah, já. Este é um... Estou doido. Pegar um... É, jogar ela para lá. Aquela está mais para lá. Grava, mulher. Olha aí. Cala a boca. Cala a boca. Parece a minha mãe. Ah, caralho. Ah, não. Olha lá, mulher. E agora ela vai pegar na hora. Foi lá, pegou. Ah, putz. E ela vai pegar na mão. Vai pegar a boca aí. Parabéns aí. Parabéns, viu? Olha aí, as nossas mulheres hoje em dia, né? Sensacionais. Gente. Obrigada. Acho que foi essa. Não quero estar a mentir, mas acho que... Estou sem palavras para as pessoas que tu conheces. Eu não conheço a mulher. Conhece o marido? Eu digo-te já. Porque a mulher é muito melhor que o marido. Conheço o marido? Não. Já ouvi falar do marido porque quem trabalhava comigo era a ex-mulher dele. Tá, enfim. Foi este vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.